E depois de receber, a desequilibrar. O nível técnico é muito forte, ainda para mais dentro da área, que é muito difícil para as defesas. Atenção a Taremi, vai atirar, atirou o golo! Medi, Taremi, 67 minutos, Taremi volta a marcar. Era uma seca de golos que já durava há muitos jogos para Medi e Taremi, agora beneficiou também de alguma felicidade. O Benfica tentava sair para o ataque, Gilberto perdeu no duelo individual, Taremi recebeu-o lá nos pés à entrada da área, e cara a cara com o Odisseus Lá Codimos, conseguiu definir na perfeição aquilo que lhe tem falhado em alguns dos últimos jogos, atirou fora do alcance do grego e colocou ao Porto com o maior conforto na frente do marcador. Já não marcava desde outubro, dia 26, frente ao Santa Clara para a Taça da Liga, seguiram-se 11 jogos sem marcar, volta a marcar frente ao Benfica o terceiro golo do jogo, o seu décimo em jogos oficiais nesta temporada, assina a Medi e Taremi. E volta a dar ao futebol com o Porto, o Silas, dois golos de vantagem. Sim, sim, estava aqui a ver a repetição do golo, ali uma segunda bola num canto onde realmente o Benfica tem menos de um jogador, e é difícil de ganhar essa segunda bola, e depois um grande passo do Vitinha, a descortinar ali o espaço para o Taremi poder entrar em penetração, e o Taremi, que já andava à procura do golo há muito tempo, ainda conseguiu fazer um bom gol.